Chote Laranje Deixa estar que eu vou-me embora, eu vou-me embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo, tomar café de chaleira Deixa estar que eu vou-me embora, eu vou-me embora pro rincão Que é pra comer churrasco gordo, tomar mateixa e marrão Música Deixa estar que eu vou-me embora, eu vou-me embora pra fronteira Mas eu é de levar comigo este chote laranjeira Música Deixa estar que eu vou-me embora, eu vou-me embora pra fronteira Mas eu é de levar comigo este chote laranjeira Música 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 Música